O poeta aqui disse, por que eu deveria escrever obras imortais se não sou famoso? Por que deveria responder se não sou perguntado? Por que deveria perder tempo com versos se o tempo perde os versos? Escrevo minhas sugestões numa linguagem durável, porque receio que demore até que sejam realizadas. Para que o grande seja alcançado, algumas grandes mudanças são necessárias. As pequenas mudanças são inimigas às grandes mudanças. Eu tenho inimigos, logo devo ser famoso.